Até ficar mais relaxado, a gente está sempre igual o cara do jornal da semana Nossa, o cara é sério, cara? Uhum Atendendo a pedidos, voltamos com o vídeo mais querido do canal, que é o quê? Reagindo a vagas de programação Cara, o vídeo que eu mais gosto do canal, toda vez que tem esse vídeo, eu fico muito feliz Então, vamos fazer esse vídeo especialmente para vocês E hoje as vagas são de iniciantes Então, as vagas que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo São vagas para quem está começando a sua carreira E antes da gente começar, já deixa aqui embaixo nos comentários O que você quer ver no próximo vídeo Até porque se você não deixar, está correndo zero risco de não ter vídeo semana que vem Porque estamos numa escassez de tema Então, fala para a gente quem você quer ver aqui no canal Nos ajude a te ajudar Vambora Então, vamos começar, vamos para a primeira vaga Lembrando que a gente falou no início, são vagas para quem está iniciando a carreira Então, vamos ter vagas de Júnior e de estágio Vamos lá, primeira vaga de estágio de PHP Que fica muito bem aí para o seu cenário Vamos ver se eu poderia ocupar essa vaga Vambora, vamos lá, para começar o valor Pagando o valor de R$1.000 a R$1.400 Para o estágio está um valor legal Vamos lá, os conhecimentos que ela está pedindo em nível básico Em PHP e MySQL, HTML e CSS E, desejável, ela pede JQuery, JavaScript e Ajax Conhecimentos com banco de dados E pede para que o cara esteja cursando no nível superior Não tem experiência comprovada, ok Tem benefícios, tem... Tem experiência mínima, padrão É, tem que ter, porque estágio geralmente não tem experiência Então, o cara frisou isso aqui na vaga que é interessante Não precisa ter experiência Cara, então vamos lá Conhecimento básico em PHP e MySQL, ok Que é uma linguagem de back-end de um banco de dados E conhecimento básico em HTML e CSS Que já parte para o front-end Então, tipo, ele está pedindo o básico do front-end Que é o HTML e CSS E uma linguagem de programação O cara tem um conhecimento básico, tem a noção, né? E desejava o jQuery, JavaScript e Ajax Cara, no contexto de gerar uma vaga É uma vaga simples, uma vaga que está para iniciante mesmo E pagando um valor interessante, de 1.000 a 1.400 reais Lembrando que os dados geralmente são 4 ou 6 horas de jornada de trabalho Então, eu achei uma vaga interessante e uma vaga coesa E cara, tipo, olhando bem aqui assim Se eu fosse me candidatar a essa vaga hoje Acho que eu só deixaria desejar o desejável Que é o jQuery e JavaScript e Ajax Exatamente, porque o resto realmente está bem simples E esse lance do desejável, cara, é o que você não precisa ter, né? Se você tiver, é melhor Você vai ser na frente dos demais candidatos Mas se você não tiver, não é um empecilho para você se candidatar Aí depende do seu conhecimento básico nas outras tecnologias que ele pede Se o seu conhecimento for muito maior do que o dos outros Talvez até você consiga entrar Então, beleza, legal. Vamos para a próxima vaga Nossa próxima vaga, uma vaga também em São Paulo Para um desenvolvedor PHP com JavaScript Beleza, e ela está pagando de 2.000 a 3.000 reais Vamos ver o nível de... Vamos ver o nível de... O que a vaga pede? Desenvolvimento de aplicações web, PHP e JavaScript Integrações via REST JSON com outros sistemas Melhoria para as aplicações de sites da empresa Assim como a administração de SEO Bom, se o cara pede um conhecimento de SEO básico, que é o SEO on-page Que faz parte do front-end, legal Mas a administração de SEO fica um pouco estranho O cara tem que ter um requisito que não é de programação É de questão de pesquisa, de busca Tá, mas vamos lá, cara A questão do SEO, só para quem também não sabe assim como eu O que seria o SEO? O que ele faz? É o cara que vai trabalhar as melhorias para você aparecer no resultado de busca Então, tem um profissional específico para essa parada O que eu entendi, então, tem uma cara mais de mar A página dessa empresa, no caso, está querendo que ela ranqueie melhor Isso, exatamente Não tem muito a ver... Na verdade, não tem nada a ver com programação Não tem nada a ver? Tem algumas técnicas que você faz, que o programador faz Mas quem defina as estratégias de SEO é o próprio profissional de SEO Então, vamos lá, vamos continuar nossa vaga? O que ela pede aqui com conhecimentos obrigatórios? PHP, JavaScript, HTML5, CSS, Bootstrap, MySket e REST Um padrão JSON As tecnologias que ela está pedindo estão muito coesas também Porque ela pede as linguagens de front-end Que é o JavaScript, HTML, CSS e Bootstrap Pede um banco de dados Pede uma tecnologia de back-end que é o PHP E um padrão de comunicação REST Então, provavelmente, o cara que vai trabalhar Uma aplicação simples de front-end Ou um back-end trabalhando com uma API, alguma coisa do tipo É basicamente o que a gente falou no último vídeo, né? Seria que o cara já está mais voltado assim para um full-stack Sim, 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 exato Ah, se a gente continuar aqui, a gente pode até ver aqui, ó Aqui nos conhecimentos desejados, eu estava pedindo MS SQL, o framework Code Igniter Nunca ouvi falar E o framework Laravel Então, reforça essa questão, né? Esses dois frameworks aí são frameworks PHP Para construção de APIs, aplicações Então, pelo que está aparecendo aí, é um cara que vai construir Vai trabalhar com a parte do back-end Mas também vai precisar ter conhecimento de front-end Aqui é para iniciante, mas não é um cara tão, tão iniciante Que está querendo entrar ali no mercado Não, é sim, é para quem quer entrar no mercado de trabalho Mas é um cara que já tem um conhecimento básico É um cara que está estudando há muito mais tempo do que um estagiário É um cara que já viu tecnologias e já partiu para o framework Se ele já partiu para o framework, se ele já consegue construir Alguma aplicação em framework Por mais que ele seja iniciante na carreira, ele pode se candidatar, entendeu? Cara, é uma vaga legal, eu gostei dessa vaga também Pagando 3 mil reais, nível júnior, pode ser a oportunidade de começar A entrar na carreira É a primeira experiência profissional, tá ligado? Então, às vezes isso vale Mesmo que tu ganhe menos, ganhe 2 mil reais Só de você ter contato com uma tecnologia Até nem pedir uma empresa de tecnologia Ter contato com outros programadores, de repente já vale, entendeu? Então, antes da próxima vaga, já se inscreve no canal, ativa o sininho Para receber notificação e deixe aquele like perto para a gente Entra! O próximo candidato, por favor! Nossa próxima vaga é uma vaga de programador júnior Numa startup, home office, no regime de PJ Pagando de 1.500 a 2.500 Para, 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 para! Daqui a pouco você continua na descrição Só para a gente já começar a analisar pelo título Programador júnior em startup Meu irmão, isso aí tem uma cara de roubada Não vai passar não, hein, maluco? Porque, por exemplo, eu tive uma ideia, tá ligado? Eu não sou programador, vamos supor que eu não sou programador Eu tive uma ideia para fazer um aplicativo, sei lá, um aplicativo mais Vou montar uma startup e vou comprar um programador bucha Para fazer o trabalho para mim que eu tive uma ideia Cara, isso tende muito a fracassar, essas paradas aí Ainda mais pelo valor que o cara está pagando 1.500 a 2.000 reais É baixo para caramba, ainda mais com o PJ Quando o valor é PJ, o valor tem que ser muito acima do que normalmente seria, entendeu? Inclusive, a gente tem um vídeo que a gente fez de reação de vagas Que a gente bateu bastante sobre essa questão de valor PJ e valor CLT A gente também vai deixar aqui na descrição Então, vamos lá! Estamos em busca de um programador júnior para o nosso time Nossa cultura está alinhada com pessoas que tenham alta energia e muita curiosidade Que não tenham medo de errar e perguntar E que tenham um propósito e atitude para conquistá-lo Bom, tu vê que é um texto já que está te vendendo um terreno na lua Geralmente, cara, essas startups que têm projetos assim Elas vão atrás do programador, não bota vaga para você se candidatar Elas recrutam em vez de botar disponibilidade para você se candidatar Cara, tipo, nesse pedaço aqui é o sonho de quem está iniciando, né? Poxa, troca de experiência, você vai crescer, estamos em busca do nosso time Cara, tem outra pegadinha nessa parte Porque ele fala do nosso time, troca de experiência, mas ela vai do Home Office Não que no Home Office não tem essa própria experiência Mas não é tão boa como se fosse presencialmente Vamos lá agora para os requisitos do programador júnior Vamos ver pela realidade agora, né? Experiência em PHP e entusiasta de framework JS com React, View e Angular Beleza, então a gente está falando de programador que tem conhecimento em back-end e front-end Aptidão para contribuir com questões visuais e na utilização do produto UX Beleza, então você vai ser programador, back-end, programador, front-end e vai ser designer O que você irá receber? Você vai receber um aperto de mão e um abraço Em uma mixaria de R$ 1.500 a R$ 2.500, com possibilidade de crescimento Em curtíssimo prazo O projeto acabou, a startup entregou o produto que ela tem, ela te manda embora Então isso aqui, para mim, na minha visão, é totalmente furado, tá ligado? Não tem muito sentido Você vai ter que trabalhar com back-end, né? A questão aqui do PHP que ele falou E falou aqui das questões das APIs E também vai ter que trabalhar com front-end aqui, React, View e Angular Não, não é uma boa vaga, R$ 1.500 a R$ 2.500 nem se fosse CLT E para trabalhar de PJ não vale, cara Essa vaga tinha que ser pelo menos uns R$ 3.000 para começar E cara, ele até fala ali que tem possibilidade de crescimento, mas cara, isso não é provável, né? A gente sabe que a maioria das startups não conseguem chegar com o projeto até o final Então eu acho que você vai ter que correr junto com o cara que escreveu esse monte de coisa aqui bonita Que pode querer te enganar, te engabelar Então toma cuidado, que às vezes essa promessa de possibilidade de futuro, de crescimento futuro Nem sempre vai ser real, então toma esse cuidado também Uma perda de tempo Então vamos lá, nossa próxima vaga Desenvolvedor front-end júnior presencial Com a vaga de São José Santa Catarina De R$ 1.000 a R$ 1.200, isso aí para mim não tem sentido nenhum Aqui ele bota aqui o nível hierárquico e o trainer Mas cara, não existe trainer para programação, não existe essa porra Existe estagiário e treinador júnior Não, nada a ver, irmão É, o que ele vai fazer? Ué, o que vai fazer o nosso desenvolvedor back-end júnior? Na descrição ele está pedindo back-end e no titular ele pediu front-end Tudo errado essas perguntas Auxilio no desenvolvimento de sistemas e plataformas avançadas para grandes empresas e talentos da internet Oferecendo apoio em vários outros projetos internos Olha, e aqui ele já começa falando aqui Que tem um genuíno interesse em aprofundar seus conhecimentos em PHP, Laravel Simpson Ele já pede dois frameworks de PHP diferentes Portfólio é importante, vai destacar com certeza, mas a falta dele não te elimina Então beleza, o que ele está falando aqui? Se você tiver um portfólio, ele vai te avaliar de uma forma melhor Então reforçamos aqui aquela questão de sempre ter um portfólio Você montar os seus projetos pessoais Sempre ter uma base para mostrar para o teu entrevistador Isso é que ele já colocou até isso na descrição da VWCD, é interessante Aí quais são os benefícios? Vamos lá Trabalhar lado a lado e aprender diariamente com profissionais Referência do mercado, isso é legal Porque se está com um programador ali do lado, está com dúvida, vai perguntar Bônus de acordo com resultados, então deve ter alguma remuneração variável Vale presente de acordo com os resultados Elevação salarial e elevação profissional O cara tem bônus, vale presente, elevação salarial de acordo com resultados Elevação profissional de acordo com resultados e comportamento Sala de descanso com jogos diversos, sinuca, pebolinha e videogame Cara, é interessante essa questão dos benefícios Mas essa parte aqui de baixo com sinuca, pebolinha Vamos saber se o cara vai ter tempo para usar isso, para usufruir Essa é uma grande verdade, seu programador não tem tempo Sem tempo, irmão Ela começou estranha, mas no final ela te confessa que roubou um pouco da minha atenção O que pega aqui nessa vaga é o valor que normalmente está muito baixo De mil reais a dois mil reais Então vamos lá, vamos partir do princípio que o cara errou só o título dessa vaga, beleza? Então, tipo, ainda não está perdendo nenhuma linguagem de front-end Parece que essa vaga realmente é para o programador back-end júnior O valor está baixo, mas como tem todos os textos aqui embaixo De possibilidade de elevação salarial, elevação profissional Bônus de acordo com o resultado Eu jogaria o curto lá para ver qual é Não levando muita fé porque vai ser uma ótima empresa, vai ser uma vaga boa Mas para ver qual é a questão da empresa Isso aqui ficou um pouco confuso porque está falando aqui em cima Perílio integral autônomo E se ela for PJ, por que ele é melhor que aquela vaga da startup? Cara, se for autônomo, dá uma piorada porque o valor está muito baixo Essa vaga aqui em relação à vaga lá da startup Essa vaga que a gente está vendo agora, ela parece que está mais coesa Porque por mais que ela tenha esse erro de título ali do front-end Na descrição inteira ela estava falando que é back-end Ela só pede PHP, agora eu vou sim Falei, vamos cuidar desse kit que é padrão A outra ela já podia uma porrada de coisa Ela podia linguagem de front-end, linguagem de back-end, wax, entendeu? Parecia mesmo que era um cara com uma ideia Que estava querendo contratar um cara para realizar a ideia dele É assim que o cara ia falar de time, falar de possibilidade de efetivação Falar de ambiente Cara, eu confesso que eu, ou se eu tivesse que me candidatar a essa vaga Eu não me candidataria porque está pedindo framework Na outra pediu Codeigniter e agora está pedindo Symphonic Porque eu também nunca ouviu falar Então eu deveria estar estudando um framework aqui agora É, você nesse momento ainda não Porque você está vendo a linguagem PHP Mas é o caminho natural de todo programador O programador aprende a base, o algoritmo e a lógica Escolhe uma linguagem de programação, nesse caso aqui estava PHP E depois que ele tem uma base sólida da linguagem, que é o PHP, ele vai para o framework E por que ele precisa chegar na questão do framework? Porque o framework é o facilitador O framework tem os padrões, tem a arquitetura já bem dividida Ela tem recursos que vai te facilitar o desenvolvimento Entendeu? Então é o caminho natural de todo programador Aprender linguagem e partir para o framework Porque é uma tendência de mercado Próxima vaga Desenvolvedor front-end com Angular Curitiba, Paraná, PJ 3.500 a 5.500, o salário já é mais atrativo Cara, aqui está falando que é uma vaga para especialista Sendo bem sincero, se eu estivesse vendo essa vaga Eu não ia me candidatar, porque eu não sou especialista Então eu não ia me sentir confortável nem para terminar de ler Me dirá que eu ia me candidatar Então cara, esse é um erro que os iniciantes tentam cometer Eles se apegam muito ao detalhe da vaga e não se apegam à descrição O que acontece? Muitos dos sites de programação, de vagas de programação Eles têm essa questão de obrigatoriedade de cadastro, sabe? Esses tipos de informação tipo Niverar Não chega para a pessoa que vai cadastrar uma vaga Então o cara acaba colocando qualquer coisa O que é mais importante, ao invés de você se apegar a esses detalhes Que tem na descrição da vaga Vai para a explicação realmente do que vai ser feito E lá você vê, cara, eu tenho condições Pô, não tenho condições E aí sim você se candidata ou não Por exemplo, a vaga está pedindo em nível educacional Ensino superior completo Mas você não tem o ensino superior completo Mas você viu que a descrição da vaga se encaixa perfeitamente para você Se candidata, irmão, vai lá e na hora você fala Não tenho o ensino superior completo Irmão, se você fizer uma boa prova, com certeza o cara vai te chamar Independente da sua faculdade ou não Então beleza, vamos continuar aqui Então cara, é uma vaga legal, uma vaga coesa É uma vaga que está de acordo com o que está sendo pedido com o título Paga um bom salário, paga 3.500 a 5.500 Mesmo sendo PJ, para quem está começando a carreira Irmão, pega a oportunidade que a experiência vai contar E é uma outra vaga com o framework, né? É, mais uma vez o framework sendo pedido E aqui agora, nas exigências, ela está pedindo escolaridade mínima Ensino superior, aí não fala se é completo ou não é completo E ela pede português nativo e inglês intermediário Outra coisa que eu vou falar para vocês cagarem Essa parada de português, inglês e espanhol Irmão, bota a outra vaga Tu fala que tem inglês técnico lá de leitura de documentação E mete pronto, vai embora E é isso, cara, uma boa vaga, uma vaga legal em Curitiba Gostei dessa vaga aí, vale a pena para a primeira experiência E até para quem não é primeira experiência Para quem já está no mercado E cara, vamos te dar uma dica aqui Mas não é tipo nenhum tipo de parceria A gente não tem nenhum vínculo com o Infojobs Mas as vagas que o Infojobs disponibiliza para a área de TI Cara, são vagas bem legais para quem está começando a carreira Para quem está buscando a primeira oportunidade Os salários deles são um pouco mais baixos E a maioria das empresas que colocam vagas aqui são menos exigentes Então, tem muita vaga para quem vai iniciar a carreira É um bom lugar para você pesquisar a vaga para começar a sua carreira Vamos lá, nossa próxima vaga Desenvolvedor Fullstack Vagando de 3 a 6 mil É uma vaga também de PJ, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul Cara, para essa vaga aí Já tem uma parada que eu tenho um pouco de receio Que é esse range muito grande aí entre os valores Tem que entender direitinho o que é isso daí E tu vê a diferença, né? Que o programador front-end e o programador back-end Geralmente o salário estava batendo em 2,500 a 3 mil reais E agora quando tu botou um programador Fullstack Já chegou até 6 mil reais Então tu vê a diferença de um programador Fullstack Vamos ver o requisito dessa vaga Conhecimento em PHP e Laravel Mais uma vaga de PHP com Laravel Com framework aqui Aí ele quer falar mal do meu PHP Porra, PHP tem vaga para caralho, meu papai Como é que eu quero falar mal do PHP? Experiência em Git Consumir APIs REST Desejável experiência em React Mas não obrigatório Boas noções de UI e UX Desenvolver, implementar e manter código bem estruturado Reutilizável e de boa performance Cara, olha que legal O cara está pedindo aqui o programador Fullstack Mas, ele só exige o PHP com Laravel A tecnologia de front-end ele colocou como desejado Então provavelmente você vai trabalhar com React Mas ele não coloca como obrigatório Ele coloca como obrigatório somente o PHP e o Laravel Então, está bem interessante Cozinha na empresa só para combinar Dependendo do nível de conhecimento Ah, legal, então vamos lá Então ele coloca de 3 mil a 6 mil E coloca o React como não obrigatório Então de repente se você sabe o PHP e o Laravel E também sabe o React De repente você está mais próximo de 6 mil Se você só sabe do Laravel com PHP De repente você está mais próximo de 3 mil Cara, uma boa vaga lá para Rio Grande do Sul É o Xuburi Podendo proporcionar um valor de 6 mil reais para você receber Então, pena que não é home office Aí tu quer demais Aham Então a próxima vaga Uma vaga para um estagiário de desenvolvimento Dotnet Com uma remuneração de mil reais em Vitória Espírito Santo Responsabilidades Auxiliar no desenvolvimento de API Auxiliar no desenvolvimento de Web Services Auxiliar no desenvolvimento em ferramentas de carga, remessa e retorno Auxílio no desenvolvimento e na manutenção de portais Auxílio no desenvolvimento e manutenção de códigos em C Auxílio na gestão de robôs Qualificações Cursão de ciência da computação Engenharia Sistemas ou área correlata Conhecer o ambiente C Conhecer a .net Conhecer o hash API Bootstrap JQuery NWO NWC Fql7 Conhecer na .sc Cara, essa vaga aqui está muito doida Isso aqui é uma porcaria! Até o auxílio aqui, auxiliar, não sei o que ela estava indo Eu estava curtindo aqui, tipo auxílio, não estava com o cara responsável Ele ia auxiliar, então tipo, ia aprender Porque também o estagiário quando ele já vem com conhecimento Por exemplo, é muito bom Por exemplo, o nosso produto aqui é PHP Esse cara já vem com conhecimento de PHP, pô, legal Porém, quando entrou aqui em conhecer .net, conhecer a PayRest Conhecer a Bootstrap, o framework, o MVC, SQL Começou a botar muita carga de conhecimento E você já conhece aqui tudo, cara De repente você consegue até uma vaga de júnior Não necessariamente de estagiário, sacou? Então, não gostei muito dessa vaga não Porque está pedindo muita coisa para o estagiário E além disso, ele está falando de outras duas coisas aqui Que não é de estagiário mesmo, que é o Scrum e o MVC É o Scrum metodologiagem, só quem vive Já está em uma rotina de empresa que vai estar Para conhecer essa metodologia O MVC já é padrão de projeto Um cara que já está tocando projeto sozinho Então, você realmente está muito furado dessa vaga aí Então galera, esse foi o nosso vídeo de hoje Nós esperamos que vocês tenham gostado das dicas Aproveita essas dicas para poder analisar bem as próximas vagas Que você estiver buscando E é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje Um beijo, valeu!